Salve pessoal, belezinha? Pepe de Agenário aqui, PES 2021. Vamos lá fazer a missão aqui do Microsoft Rewards. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, iniciei o jogo. Você vai clicar aí. A gente vai ter que concordar com algumas diretrizes. Vamos escolher aqui português brasileiro, ok. Confirmar, ok, 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 tudo. Vamos mexer em uma configuração. Vamos lá. Lembrando, né? Estou fazendo gameplay no Xbox Series X, então de repente vai ter uma diferença de load aí para o seu Xbox One. Essa seleção não pode ser outra. Depois sim, nosso país é o Brasil. O concordo ali não tem como, né? Então a gente vai clicar aqui e vai voltar para o jogo. Clicar aqui. Termo de uso da moda virtual. Vai clicar aqui na política de privacidade, já até apareceu lá, né? Para a gente marcar. Beleza. Aceitar. Vou deixar só o mutado aqui rapidinho, tá? Por conta de música. Música. Eu vou deixar o jogo montado por conta de música. Beleza. Então, apareceu aí algumas opções. Você dá ok. Ele vai baixar alguns recursos do jogo. Música. 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 E vamos clicar em ok. Pode ignorar tudo que tem aí que está aparecendo. Salvando dados, a gente vai aqui no MyClub. Clica começar. Bom, pode ignorar aí também essa mensagem. O MyClub dá você a plataforma para montar o time de seus sonhos, enquanto enfrenta os rivais do mundo todo. Bom, vamos lá. Aqui vai ter bastante coisa bem chatinha da gente configurar para começar. MyClub é tipo o modo carreira, onde você vai controlar o time. Então, você vai definir aí a sua preferência. Beleza? Times internacionais, times nacionais, tanto faz. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma coisa mais conhecida. América do Norte e Central. América do Sul. Vamos ver o que tem aqui. Brasil. Ahn... O que é isso aqui? São Paulo é a cidade? Bom, aqui não tem exatamente os campeonatos que estão aqui, né? Junior Pro League. Junior Pro League. Selecionar o Junior Pro League. Rapaz, do céu. Isso aqui... Fica bem confuso, mas enfim. Vamos selecionar o primeiro mesmo. Nome do time. Underlect. Abreviatura Indy. Ok. Opa. Ok. A seguir escolha um técnico. Vamos lá. Vou pegar o primeiro mesmo. Assinar contrato profissional. Primeiro você precisa aumentar seu clube. Você pode contratar um jogador. Vamos contratar o primeiro que aparece aqui. Lewandowski. Beleza? Foi contratado. Para jogar três partidas. O elenco do seu clube foi definido. Vai em frente e veja como está seu time. Tá. Lançar. Seu clube foi registrado. Você está pronto para começar. Avançar. Certo. Agora está na hora de experimentar o básico do jogo. Pular. Vamos pular. Você vai ter o popular tutorial. Sobre a sugestão do time. Beleza? Beleza. Confirmar. Vamos avançando até usar o perfil empresário. Sim. Beleza? Contrato usando o empresário. Ganhou 800 pontos. E pular. Vamos pular essa parte aí. Avançar. Avançar. Contratou aí. Opção do empresário. Ok. Confirmar. Parabéns. Seguir vai ser como você pode usar um olheiro para conseguir um jogador. Caramba, mano. Infelizmente é isso aí. Vamos ter que avançar até a gente poder voltar. Não tem escolha. Vamos ter que definir. Jogadores específicos. Não, não. Para nós já foi. Tá. Definir o olheiro próprio. Caramba, cara. Tem coisa para... Espaço 3. Ok, também. Beleza. Eu estou só... Indo na base da dedução, tá? Ok, ok, ok. Avancei. Olha lá. Fiz uma contratação usando o olheiro. Beleza. Vai preenchendo tudo aí. Aperto A, aperto A, aperto A. Nem estou pulando aqui. Agora eu vou pular isso aqui. O jogo contratou sozinho o cara. Tá bom. O jogador que você acabou de adquirir foi adicionado na lista de membros. Todo jogador do seu clube aparece na lista de membros. Ok. Quando você tiver reduzido a quantidade de jogadores disponíveis e apenas o candidato, é garantido que você consiga adicionar ao time. Casa de Leilões. Caramba, tem coisa para mexer, hein, velho? Beleza. Ele vai mais ou menos ensinar você a usar o MyClub, né? É um... Explicativo. Nada disso nos interessa. Bônus diário. Realmente é uma coisa para você estar entrando todo dia. Tá aí. Sede e partida. Partida por ranking, né? Bom, moçada. Ó, seguinte. Nas indicações aí, né? De forma geral, fala-se para fazer aqui a partida sim aqui. Mas esquece, tá? Eu fiz duas partidas e o time empatou nas duas. Então, eu vou fazer uma partida por ranking aqui mesmo. Eu mesmo vou jogar. Se você não estiver conseguindo ganhar aí na partida online, vai para a partida por ranking simulada mesmo, tá? E torça para o seu time ganhar. Quando ele ganhar, você vai conseguir completar a missão aí e vai ter o seu objetivo. Tamo junto? Para configurar, já está ajudado aí. E aí basta o seu time ganhar para você conseguir conquistar o objetivo da missão. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.